O tema que nós escolhemos hoje é o poder da música no caminho espiritual. A música, na verdade, ela é um padrão de linguagem. A música tem vários aspectos. Ela se torna um padrão de linguagem na maneira como o ser humano tenta transmitir ideias, transmitir conceitos, através de uma linguagem musical. Existe a linguagem da poesia, existe uma linguagem do escultor, do pintor, que o pintor tenta transmitir ideias, sentimentos, emoções, através de uma pintura. O músico tenta transmitir uma ideia e uma linguagem através da música. O conceito de música instrumental e música cantada. A música instrumental é a mais nobre no sentido de colocar a vibração pura. Quando você introduz uma letra na música, associa uma poesia a uma música, ela envolve outros conceitos. Isso é interessante também. Todo tipo de música, ela é interessante. Porque vocês vão perceber o seguinte, que a música é uma ferramenta. Quando bem utilizada, essa ferramenta causa o progresso do homem, do ser humano. Quando essa ferramenta é mal utilizada, ela causa a destruição do ser humano. Porque ela é uma energia. Nós vamos entender que música parte de um princípio vibratório, onde toda vibração no universo pode ser encarada como um deslocamento de energia. Aquele princípio da física quântica, que nós estudamos aqui, é que toda onda carrega apenas energia. E essa energia tem uma assinatura. Essa energia pode ter uma assinatura de ódio, pode ter uma assinatura de amor, pode ter uma assinatura de melancolia, pode ter uma assinatura de raiva, guerra, destruição. É uma linguagem, a música é uma linguagem. Você coloca essa linguagem na música, a sua assinatura, a sua intenção na música. E ela carrega essa energia. Então a música tem um poder incrível, incrível, de manipular as forças do universo. Nós temos aqui, a ideia central é o seguinte, o homem, ele tem vários corpos. Ele tem o corpo físico, biológico, e tem os corpos astrais, o corpo espiritual dele, tem o corpo mental dele, o emocional dele. Porque a música, o som quando é tocado, quando esse som começa a vibrar, ele vibra o ambiente, a gente começa a cantar o homem, esse som é uma onda que vem, essa onda começa a atingir todo o campo áurico desse indivíduo. Aí esse som começa a atingir as partes celulares, as células do indivíduo. As células também começam a entrar em uma frequência. Elas começam a entrar como se fossem em uma ressonância. Por isso que é interessante. A maior parte dos nossos instrumentos musicais funciona na base de ressonância. Como a caixa do violão é uma caixa de ressonância, as ondas sempre estão em ressonância, para elas serem amplificadas. Então, por exemplo, um instrumento de corda é uma onda estacionária em ressonância. Você bate, ela fica ali estacionária, e ela fica oscilando, ela fica criando esse padrão vibratório. E isso espalha para o espaço, e isso vai atingir. Fisicamente, ela atinge e ativa as células naquele padrão de frequência. A gente chama isso de uma onda portadora. Quando essa onda vai ativar partes superiores de seus corpos também, vai mexer com seus corpos espirituais, com seu corpo astral, com seu corpo mental, vai mexer com a sua emoção. É aquela história, às vezes você está triste, você está alegre, e a música pode provocar esses estados. Alegria, tristeza, melancolia, sofrimento, lembrança, dor de corno, a gente brinca. Depende. Ela vai mexer com todos os seus campos emocionais. A música, ela provoca um estado alterado e movimenta a energia. E esse som cria a assinatura. E as assinaturas que você manda junto, pode ser qualquer uma dessas coisas. Por isso que quando a gente vai compor uma música, a música sempre sai idêntica ao interior da pessoa. Se a pessoa é um neurótico, um perturbado, um doente mental, ele vai fazer música nesse estado. Você está entendendo? Se o cara que vai fazer a música, ele é um ser elevado espiritualmente, um mestre zen, a música que ele vai fazer, vai refletir exatamente aquele patrão vibratório dele. Por isso, eu tenho uma frase muito interessante. Mostre-me a música que você curte e eu te direi quem é essa. É fácil. Porque é como você vibra, você sintoniza aquilo que você vibra. A música se identifica muito com o seu estado de consciência. Com o que a pessoa pensa, o que ela é interiormente. Se ela é um andoide, ela adora ser andoide, pode ter certeza que ela vai gostar daquela... Ela vai adorar marchar. Botar ela na linha. Então a música cria um padrão de prisão. Prende ela, andoidiza ela. As marchas marciais são instrumentos utilizados psicologicamente pelos inteligentes generais e tudo mais para controlar psicologicamente o povo e o exército. Você cria o ritmo, o indivíduo fica preso. Ele fica preso. O ritmo prende o cara. Muito bem. Vamos dividir aqui em três partes para ficar mais fácil. Esse é o chakra número um, o chakra básico. Esse é o chakra sexual. Esse é o chakra do plexo solar. Esse é o chakra cardíaco. Esse é o chakra da garganta. Esse é o ágil na chakra, no centro da testa. E esse é o estarrasara no alto da cabeça. Ok? Esses dois chakras aqui funcionam captando a energia da Terra e esse captando a energia do espaço, do cosmos. Esses outros são chakras que captam a energia nessa direção, nesse sentido mais horizontal. Então nós já discutimos na aula sobre chakras aqui. Quem viu que essa aqui é a parte abdominal do homem ou inferior. Esse aqui é o homem toráxico. E esse aqui é o homem superior. A parte superior do ser humano. Nós vamos ver que cada música, ela afeta um nível do ser humano. Ela provoca uma alteração e ela vibra na frequência desses centros aqui. Ok? Vocês vão ver que todas as músicas ritmadas, que têm percussão e marcação de tempo percussivo, ela atua nessa faixa. Todas as músicas extremamente emocionais, sentimentais, atuam nessa faixa. E as músicas que atuariam nessa faixa não podem ter nenhum desses padrões. Elas não podem ter ritmo e não podem despertar nenhum sentimento, nenhuma emoção em você. Que a música vai levar você para estados elevados de consciência. Ou seja, estados que você nunca viveu aqui na Terra. Que você nunca se sentiu. A música pode carregar você a isso. Se a música pode provocar melancolia em você, ela também pode provocar outros estados desconhecidos em você. Então, mas um dos processos da terapia é o seguinte. Por que o cara vai procurar você? Por que ele vai procurar uma música ou terapia ou terapia? Existe uma prática que foi lançada recentemente, desenvolvida pelo Osho, no Ashanando Osho, nos Estados Unidos, na Índia, chamada bioenergética. Da bioenergética surgiu um movimento chamado biodança. Biodança. Ou seja, é dançar. É soltar o corpo para fazer uma terapia em função da música. A bioenergética é um outro ramo que vai pegar partes da música, trabalhar a música com movimento. Ele pega a música surf, essa técnica surf de marchar, pular, criar e provocar. Primeira coisa. Por que um indivíduo procura uma terapia, procura um terapeuta? Ele procura porque ele está mal, porque ele está conflitante, ele procura porque ele quer sair desse estado. Primeira coisa que ele quer sair desse estado. Está com dor de cor, perdeu a mulher, perdeu a namorada, ele não consegue, fica depressivo para a cacete, ele quer sair. Ele vai procurar ajuda por causa disso. Então é óbvio que quando você, um indivíduo, te procura, o nosso trabalho é mudar esse padrão dele, vibratório, esse padrão energético. Claro que no começo é a resistência, é dura. Ele vai não querer entrar naquela energia. Parece que ele só quer ouvir música de corno, ou seja, ele quer entrar mais fundo no buraco. Ele não pode. É exatamente aí que nós temos que atuar com a energia oposta. Nós vamos ter que movimentar ele. Nós temos que sacudir ele, sabe? Nós temos que agitar. Quando você agita esse cara, a energia que está presa e parada sai. Porque a emoção, ela é uma energia presa. A emoção triste, angústia... Você vê que quando o indivíduo está angustiado, trava a garganta. Trava a garganta e trava o coração. Você não tem vontade de comer. O cara não come, ele não tem fome. Porque os chakras ficam presos. A energia é muito presa ali. Então quando você cria uma terapia de soltar, de pular, de jogar essa emoção para fora, de expressar isso, Nossa, ele se sente leve depois. Ele diz, puta, parece que eu tirei um caminhão do meu coração, do meu peito, sabe? Entendeu? Então a terapia, a técnica, a música, sempre ela está associada a movimento. É difícil você criar uma terapia que não está associada a movimento. É difícil você criar uma terapia que não está associada a movimento.